E galera, no vídeo de hoje aí, trago mais um jogador top, mais um super bola branca para seu farming, galera. Esse jogador vai pirar a sua cabeça, que tá um absurdo. Vai deixando aquele like, se inscrevendo, compartilhando com geral. Segue o Barão no Twitter, segue o Barão no Instagram, vem pro grupo do Facebook do Barão. Galera, vocês estão perdendo a resenha lá, é fenomenal. Loga pra nossa vinheta, chegamos aí com tudo, beleza? Tamo de volta, rapaziada. Já aí na squad aí do time. Só agradecer aí ao Pitecek, galera. Darou outra vez Pitecek. O Pitecek é quem me indicou esse bola branca top aí. Tenho certeza que a galera do farming vai se amarrar nesse jogador, beleza? Se liga lá, vamos lá, galera. Se chama aqui, ó, Kojic. Volante Kojic. Tem uma ficha sensacional, muito boa mesmo aí, ó. Chipriano, beleza? A combinação dele é muito top, se eu não me engano, é Chipri e o Destruidor. Muito simples de obter aí o jogador, ó. Cabeceio de 90, força no chute, impulsão. Muito bom marcador, galera, ó. Muito, muito, muito bom marcador mesmo aí com o Kojic. Se vira aqui, ó, ambidextro e o pior pé de frequente dele. Foi uma ficha muito boa, marcação individual, interceptação, liderança, espírito de guerreiro e o Destruidor. Muito, muito brabo, tá? Ah, mas não é porque você falou que ele é um super bola branca. Se liga, galera. Galera, jogador 81 de over. Você destaca ele pra zagueiro, galera. Olha a mágica. 85 de overal. O jogador subiu 4 over, rapaziada. Sem aprimorar, sem nada. No canal já tem outro jogador aí também muito bom aí, que é o Mike Grog. Vou deixar na descrição do vídeo, passando aqui em cima também. Muito, muito bom também. Um bola branca que sobe muito overal. Galera, esse aqui é fenomenal. E eu deixo a pergunta pra vocês. O que vocês acham? O jogador quando sobe overal, a ficha também melhora ou não? Na minha percepção, eu acho que melhora, tá? Na minha percepção que eu vejo, eu vejo uma melhora sim quando o jogador sobe um over. Porque não teria lógico. Bati a mão no microfone, desculpa. Porque não teria lógica o jogador subir um over e não melhorar nada. Não tem lógica nenhuma. É óbvio que não tem nada aqui, né? Vamos supor que é uma ficha aí, fictícia, virtual, sei lá. Uma ficha que a gente não consegue ver. Vamos botar assim, tá? Pra galera que quiser obter o jogador aí, galera, além de troca, bola branca, tem as combinações mais simples dele aí, ó. Aí, Benny, que é o clube lá da Escócia, e Volante. Só esses dois olheiros aí, você consegue obter ele. Liga da Escócia e Chipre, você consegue obter ele também. E Chipre e o Destruidor. Todos aí com apenas dois olheiros, cinco, quatro, três, duas ou uma. Só um olheiro baratinho, você consegue ir comprando aí de boa, caso vocês não tenham aí troca, bola branca, beleza? Então deixa nos comentários o que você achou do jogador, beleza? O jogador realmente aí é diferenciado. Peço pra deixar nos comentários também se você acha que a gameplay, que a ficha do jogador dá alguma mudança aí, subindo esses ouve, beleza? Vocês realmente são fenomenais, viu? Deixa aquele like. Segue o Barão no Instagram, no Twitter e no Facebook. Não vai perder essa resenha, viu? Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Fui!